Música Olá, o programa Ponto de Encontro está no ar e hoje vamos falar sobre uma doença muitas vezes silenciosa que afeta aproximadamente 14 milhões de pessoas no nosso país. Para falar sobre diabetes eu recebo a nutricionista Graziella Caprone e a endocrinologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas, Silca Rodovalho. Doutora Silca, a diabetes a gente pode dizer que muitas pessoas têm e ainda não sabem que estão com essa doença? Muitas pessoas têm e ainda não sabem. A gente pode dizer que a mesma proporção das pessoas que sabem ter diabetes é a mesma proporção das pessoas que não sabem e aí é o grande problema, né? Porque a gente tem uma doença, como você mesmo mencionou, uma doença silenciosa que quando a gente já conhece já é difícil o tratamento. Imagina aquele porcentual de pessoas que a gente não conhece ainda, não sabe ainda que tem o problema. E as pessoas não sabem que tem porque é uma doença pouco sintomática? Muitas vezes porque ela é pouco sintomática, quando ela inicia ela tem poucos sintomas ou muitas vezes a pessoa tem um nível aumentado de glicemia, mas não conhece, desconhece esse nível de glicemia. Glicemia é a taxa de açúcar no sangue. Então os exames preventivos e o cuidado preventivo é importante para reconhecer essas pessoas porque elas estão também na faixa de risco para os problemas que o diabetes vai causar. Não sabendo que tem o diabetes, elas acabam não tomando medidas preventivas também para esse cuidado. Hoje a gente sabe que o diabetes é a principal causa de problemas cardíacos, né? Como o infarto do miocárdio, problemas como o derrame cerebral, o AVC, e doenças como amputação nas pernas, problemas de circulação nas pernas, problemas nos rins. Então a gente sabe que mesmo a pessoa desconhecendo o fato de ter diabetes, ela vai ter essas complicações se não tomar os cuidados devidos. Graziela, a questão da alimentação ainda é uma medida preventiva, como a doutora Silca disse? Sim, sim, é uma medida preventiva e fundamental no tratamento do diabetes. E eu digo que não é proibição, né? A gente ouve falar muito de proibição, principalmente do carboidrato, dos açúcares, mas eu falo que é mais conscientização, na verdade. Mas tem sim uma importância fundamental, tanto na prevenção quanto no próprio tratamento do diabetes em si. A gente pode dizer que ainda é uma doença subestimada pelas pessoas? Sim, creio que sim. Concorda, Silca? Eu acredito que sim. Eu vejo com os meus pacientes que essa noção do risco, da problemática do diabetes ainda é pouco conhecida. Eu acredito que os clientes só começam a ter essa consciência maior quando começam a sentir de fato alguns sintomas físicos e clínicos para poder daí sim começar a dar essa importância que a doença deveria ter. E quais são esses sintomas? Esses sintomas iniciais ou o que acarreta, né? Depende, assim. Quando a pessoa tem uma glicemia muito elevada, ela começa a ter alguns sintomas. Ela bebe muita água, ela perde peso, ela tem alteração na visão, ela tem muito cansaço, ela tem dor nas pernas. Mas esse grupo de pessoas que chegam a ter esses sintomas é um grupo pequeno, né? Não é um grupo grande. O nosso objetivo é detectar a doença e tratar a doença antes que ela atinja esses sintomas. Normalmente, quando a pessoa já tem esses sintomas, o nível de diabetes dela, o nível de glicemia está muito alto. Então, justamente, é o que a gente não quer, é que ela chegue a ter esses sintomas, né? Mas depois de tratado, iniciado o tratamento, dificilmente a pessoa passa por esse ciclo de sintomas novamente. Aí ela volta a ser uma doença mais silenciosa. Por isso que a pessoa tem que fazer o controle, os exames. Existem aqueles aparelhinhos que medem a taxa de açúcar no sangue. Você faz um furinho na ponta de dedo, né? Na sua ponta de dedo e avalia também dessa forma como é que está a quantidade de açúcar no sangue. Mas esse ponto que a Graziella falou é muito importante também em relação à dimensão do problema, né? Eu estava vendo um estudo recente dizendo que alguns sinais já começam a aparecer seis meses antes de a gente ter qualquer doença instalada, né? Então, o corpo vai dando esses sinais, mas muitas vezes a gente, né, na correria do dia a dia a gente não percebe ou a gente não liga ou a gente não ouve esses sinais do corpo. E com certeza, assim, eu acho que de repente quando a gente tem alguma coisa instalada onde a gente precisa, de fato, propor essa mudança, fica um convite, né? De alguma maneira, para a gente repensar os hábitos de vida que a gente tem levado. Com certeza. Para falar sobre a importância da prevenção, eu vou chamar uma reportagem agora. O Hospital da PUC Campinas, em parceria com outros centros médicos, eles promoveram uma campanha de conscientização do diabetes. Vamos conferir. O diabetes tipo 2 é pouco sintomático. Porém, o diagnóstico precoce é importante para evitar complicações. As campanhas de orientação sobre alimentação saudável e exercícios físicos se tornam, então, fundamentais para prevenir e controlar a doença. A motivação nossa é melhorar o controle do diabetes, melhorar o tratamento da doença e que mais e mais pessoas possam saber sobre suas patologias e possam se tratar. Eu acho muito importante a conscientização da população para que eles tenham uma saúde melhor e eu acho importante que as faculdades de medicina promovam este evento porque tem muitas pessoas de poder aquisitivo muito baixo que não têm oportunidade de fazer esses exames gratuitos. A perspectiva é que em 2030 tem um aumento progressivo de 47% dos casos de diabetes. Mas, por meio da ferição de glicemia, medição da cintura e peso e análise dos pés, é possível diminuir este dado. Eu tenho um pai diabético em casa, por causa dele, ele tem 65 anos hoje, faz um ano e pouco que ele já apontou a perna direita, sobrou do joelho para cima que sobrou dele. E eu nem sei se eu tenho diabetes, essas coisas, porque a vida é tão corrida, tão corrida que eu nem faço o teste, como eu tenho que fazer, que o médico fala uma vez por ano você tem que fazer glicemia, um monte de coisa. É esta falta de conscientização da população que acaba contribuindo para que o diabetes seja considerado uma das principais doenças crônicas que afetam o homem moderno. Bom, a gente veio na reportagem falar que a previsão é que aumente os casos. É possível ainda, por meio de campanhas como essa, diminuir os casos de diabetes no nosso país, Graziela? Acredito que sim, acredito que sim. Como ele comentou, a gente não para, como eu disse, a gente não para para ouvir esses sinais, esses sintomas do corpo, esse check-up preventivo é fundamental, não só com os exames de sangue, mas também com essa auto-observação. E eu falo que alimentação, a gente fala alimentação para o diabético, na verdade não é uma alimentação para o diabético, é uma alimentação para todos que queiram ter um hábito de vida mais saudável, então acredito que sim. A epidemia de diabetes, ela vem aumentando concomitante com a epidemia de obesidade, são duas coisas que vêm muito próximos. Então eu acho que, normalmente, 80% das pessoas que têm diabetes, por exemplo, nós estamos falando do diabetes do tipo 2, que é esse diabetes que acomete a pessoa depois de uma certa idade, ele tem uma herança genética, normalmente a gente viu o rapaz na reportagem falando, ah, meu pai teve diabetes, né? Isso justamente que eu ia perguntar, essa questão da genética existe? Essa questão da genética existe, e esse diabetes que aparece depois dos 40 anos. 80% desses pacientes têm também obesidade, e o que a gente observa é que essa obesidade se concentra normalmente na barriga, né? Então é aquela pessoa que a gente chama aquela barriga do chope, né? Aquela pessoa que muitas vezes se olha por trás, ela não parece ser obesa, mas quando você mede a cintura, quando você olha de lado, aquela pessoa tem uma obesidade que a gente chama visceral, que é essa obesidade mais concentrada na barriga. Então isso vem aumentando, os casos de obesidade vêm aumentando, vem arrastando junto os casos de diabetes. Então um grande foco é para a prevenção do número de diabéticos, é também diminuir o número de obesidade. E nós precisamos diminuir a obesidade, não só na idade adulta, depois que a obesidade já está instalada. Nós precisamos prevenir com as nossas crianças, né? Evitar que as crianças se tornem obesas, porque isso nós já vamos evitar que um grande número de adultos se tornem obesos e também diabéticos. Então esse eu acho que é um grande foco, né? É prevenir as crianças, é cuidar da obesidade que vem aparecendo nas crianças. Então talvez seja interessante, então, esse foco na alimentação das crianças. Essas campanhas... Para evitar, de repente, campanha dessa, para falar especificamente da diabetes, mas se fosse um pouco mais atrás e falasse com as crianças. Sim, eu acho que essas campanhas... Eu acho que a informação é fundamental, né? Às vezes a gente tem a ideia de que as pessoas conhecem, mas não fazem. A gente tem uma parcela muito grande das pessoas que têm o conhecimento, mas não fazem, mas a gente tem as pessoas que não sabem, né? Não sabem como é que eu cuido, como é que eu melhoro uma alimentação, como que eu posso ter uma alimentação mais saudável. Então eu brinco, eu digo que alimentação saudável, a gente pensa que é comer alface, tudo grelhado e não é só isso, né? A gente tem, por exemplo, a gente estava comentando aqui da questão do consumo de frutas, né? Então a gente tem um tido ideal de cinco porções diárias de frutas e a gente não atinge isso. Mas o que é, o que são cinco porções diárias? Então assim, a população não tem esse tipo de conhecimento. Então eu acredito que, assim como o programa aqui, ou tudo que gere, que leve conhecimento à população é fundamental, com certeza. E o que a gente observa, né, Graziella, é que a gente no Brasil tem um padrão, aquele padrão brasileiro da alimentação é um padrão muito bom, né? Comer arroz, feijão, carne, salada, aquele prato típico nosso brasileiro, aquela comida feita em casa, aquela comida fresca. Isso é muito bom, né? Isso é uma comida muito saudável. Então é esse hábito que a gente precisa resgatar e manter em algumas famílias que já têm esse hábito. Então as mudanças, elas não são mudanças que necessitam de um grande investimento, de grandes mudanças. É manter hábitos que a gente já tinha antigamente, né? Sim, eu digo que a gente tem hábitos muito simples que só dependem da gente, né? E que às vezes falam, ah, ter uma alimentação saudável é muito cara. Eu falo, né? Tem coisas que dependem só da gente e mesmo assim a gente acaba não fazendo. Então, por exemplo, mastigação é uma delas, ingerir mais água é uma delas. Para a pessoa que já tem diabetes, a atividade física é uma parte importante do tratamento também? Além desse controle da alimentação? Sim, porque a gente sensibiliza toda a parte metabólica com a atividade física. A gente melhora, como ela comentou, da obesidade também, porque são doenças que estão muito relacionadas. Então uma vez que eu faço atividade física e de repente promovo o emagrecimento e eu promovo toda essa sensibilização maior do organismo. Inclusive com relação à absorção da glicose, do açúcar, então com certeza ajuda também. E tem que ser uma atividade física prazerosa, né? Eu falo que a atividade física melhor que existe é aquela que você faz hoje e que você quer continuar fazendo amanhã. Então às vezes a pessoa quer ir para a academia forçada, aquela coisa que ela não gosta, ela é sedentária, ela nunca fez nada e ela quer entrar direto numa academia. Eu falo, não é isso. Comece por uma atividade física que te dê prazer, como ela falou, associa o lazer junto. Então brincar com o filho, andar com o cachorro, que tenha uma situação também prazerosa, pra que você consiga continuar. Porque também é uma outra coisa que eu falo muito pros meus clientes, que não tem tempo, não tem prazo. A gente se cuidar é pra vida toda, né? Então isso não é um tratamento de uma doença, é um cuidado com você, com a sua saúde, é um amor próprio. Isso não tem tempo, não tem prazo pra expirar. Então tem que ser gostoso, né? Pra gente continuar fazendo. Sim, e tem que ser uma prática que você consiga inserir dentro do seu dia a dia, né? O paciente, por exemplo, que já tem diabetes, ele tem algumas limitações. Muitas vezes ele já tem um problema cardíaco, muitas vezes ele tem muito inchaço nas pernas, muitas vezes ele tem pressão alta, ele toma muitas medicações. Então ele não pode, como a Graziella mencionou, ir direto pra uma atividade física em que ele vai fazer um esforço muito grande. Já começa correndo, né? Já começa correndo. Não é isso que a gente quer. Se ele começar a caminhar 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, aumentando devagarzinho, progressivamente, próximo da casa dele, próximo do trabalho dele, ele já vai devagarzinho melhorando e isso vai entrando dentro da rotina, né? Então ele mesmo, o paciente, a pessoa com diabetes com limitações, consegue aderir a uma atividade física. Bom, falando já desse paciente com diabetes, eu vou chamar agora a reportagem do Vinícius Bueno e ele vai mostrar pra gente a rotina da Ana, ela que aos 8 anos já faz tratamento contra o diabetes. Com apenas 8 anos de idade, Ana Rua Santos já conhece há tempos as dificuldades de quem tem diabetes. Ah, é um pouquinho difícil, né? Porque é doce e toda criança gosta, né? O diagnóstico veio quando ela tinha 3 anos. A mãe Daniela conta que ela e o marido estranharam quando a filha passou a beber água em excesso e ir ao banheiro com frequência. No início a gente achou bonitinho, né? Tá bebendo bastante água, que gracinha, só que era muita água. Muita água, uma coisa assim que chamou a atenção. Acordar 5 vezes à noite pra fazer xixi. Daí logo a gente contatou o pediatra, né? A pediatra dela que já fez o exame e já fez o diagnóstico. Desde então, a rotina da família mudou. O irmão mais novo tem um lugar específico na cozinha para guardar os próprios doces. E a mãe faz de tudo para não deixar a filha com vontade. Eu gosto de chocolate bastante, né? Então às vezes a gente tem, não tem, mas aquele monte de chocolate que tira. Mas quando você tá com vontade, às vezes eu deixo um chocolatinho escondidinho e na hora que ela vai pra escola eu como. O problema é que quando a Ana chega na escola, a tentação continua. Lá na minha escola tem cantina, daí é mais difícil quando eles compram aquele monte de doce. E daí fica complicado, né? Que minhas amigas são tudo doceiras e tem que comer doce da minha frente, que elas não conseguem ficar sem doce. Para que o irmão Samuel possa comer os doces e balas em casa, sem peso na consciência, a família estabeleceu um acordo. Para cada guloseima comprada pra ele no mercado, mãe e filha colocam a criatividade em prática na cozinha. O Samuel quer um danoninho. A gente compra um danoninho pra ele, daí a gente abre lá o computador e vê receita de danoninho. Daí a gente vê a receita, mas a gente substitui o açúcar pelo adançante e faz. Uma doença que afeta não só a rotina da família, mas também as finanças. Os doces que não têm açúcar na receita são bem mais caros que os convencionais. Um leite condensado, você vai no mercado, acha umas promoções lá, umas ofertas de dois reais. Você consegue comprar um leite condensado. O dela custa nove. Bom, aos três anos, diagnosticado com diabetes tipo 1, queria que você explicasse um pouquinho, doutora Silca, quais são os tipos de diabetes existentes? Então, a Ana tem um diabetes do tipo 1, que é aquele diabetes que acontece muito cedo na vida da pessoa. Então, normalmente atinge crianças, desde o nascimento, a gente não tem uma data limite para definir como o máximo de diabetes do tipo 1. Mas, normalmente, até os 30 anos, entre o começo, né, zero anos até 30 anos, a gente encaixa a pessoa dentro do diabetes do tipo 1. Qual é a diferença desse diabetes, desse diabetes tradicional, que a gente ouve mais falar que é o tipo 2? Normalmente, começa muito cedo na infância, e o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, no momento do diagnóstico, para de funcionar. Ele já não está mais produzindo insulina. Então, a pessoa tem falta completa de insulina. Então, ela não consegue passar por os estágios de tratamento que o tipo 2, por exemplo, passa. Primeiro, toma a medicação, depois, com o avançar da doença, acaba tomando a insulina, tendo que usar a insulina. No tipo 1, a pessoa já tem necessidade da insulina desde o primeiro diagnóstico. Desde o primeiro dia, ela já precisa tomar a insulina. Então, essa, basicamente, que é a diferença. A idade mais cedo e a necessidade do uso de insulina desde o início do tratamento. E como a gente viu, a Ana, né, ela não tem um histórico na família, né? Esse também é o diferencial. Muitas vezes, a pessoa quer procurar alguém na família que tem diabetes e fala, mas ninguém na minha família tinha. Como que a criança foi ter diabetes? Normalmente, é isso mesmo. Não tem uma herança genética. Diferente do tipo 2, que muitas vezes o pai é diabético, o avô foi diabético, vários membros na família também têm diabetes. Falando dessa necessidade, então, do uso da insulina, a gente vai ver agora como que a Ana lida com essa rotina do tratamento. Eu pego o alquim só pra limpar aqui meu dedo, né? Daí, eu ponho aqui... Vai explicando o que que serve cada coisa. Daí, eu pego aqui pra eu furar meu dedo aqui. Furo, eu ponho meu sangue aqui dentro desse negocinho amarelo. Daí a quantidade de sangue, de açúcar que tem no meu sangue. A minha glicemia deu 179. O aparelho que mede a glicemia tem uma conexão via bluetooth com a bolsa de insulina que a Ana carrega 24 horas por dia. Apesar da idade, ela faz todo o procedimento sozinha. A cada refeição, ela precisa mandar uma quantidade específica de insulina para a glicemia não subir. Em casa, a Daniela tem uma tabelinha que mostra a quantidade necessária de cada alimento. Mas quando a criança vai pra casa das amiguinhas, a mãe elabora uma lista. Um pão francês vale tanto de carboidrato, tanto feijão vale isso, arroz vale aquilo. E se ela come alguma coisa diferente, você tem que correr atrás. Ela se vira, mas é um processo de educação mesmo. Você tem que falar todo dia pra estar embutindo na cabeça dela que precisa medir a glicemia antes de comer. Não pode esquecer de mandar a insulina porque senão sobe a glicemia. Então, conforme ela vai ficando maior, ela vai ficando mais responsável. Eu acho que ter descoberto cedo, depois do primeiro choque é bom porque eles são pequenininhos, você vai moldando os gostos. Porque eu acho que o adolescente, quando descobre, já tem aquelas preferências já instaladas. E acho que é muito mais difícil mudar. É mais fácil tratar a criança que o adolescente? É, eu acho que quando o diagnóstico do diabetes é feito na criança, como a Ana, você vê que é muito mais fácil. Ela lida melhor com essa questão. É como a mãe colocou, né? A gente molda a criança pra uma nova visão. Então, desde pequena ela já tem diabetes, ela já vai conviver com isso de uma maneira mais natural. Mas depende muito como a família recebe esse diagnóstico, né? Como é que está a estrutura da família no momento do diagnóstico. A família da Ana recebeu bem. E você vê que a Ana foi até um fator de mudança dentro da casa, né? Até na alimentação do irmãozinho ela consegue contribuir. Então, foi um fato positivo que aconteceu dentro da família. Normalmente, um adolescente, a gente tem um pouco mais de dificuldade pelas próprias dificuldades da adolescência. Então, é aquele momento em que está aquela transição de quem eu sou, né? O que eu quero. Todos aqueles questionamentos do adolescente. E a questão do adolescente é se parecer com outro adolescente. No momento em que ele se vê diferente do outro adolescente, muitas vezes naquele momento em que ele precisa fazer um tratamento e ele precisa obedecer, voltar a obedecer as ordens dos pais, né? E ter que ter um limite, ele começa a encontrar as dificuldades. E aí, muitas vezes, o tratamento que exige uma participação muito grande da pessoa com diabetes, fazer as pontas de dedo, que são esses aparelhinhos, aplicar insulina, fazer o controle antes e depois da refeição, o adolescente, muitas vezes, nessa rebeldia natural dessa fase, tem os seus limites, tem as dificuldades de ultrapassar isso. Então, por isso que a gente fala, muitas vezes, que a criança, quando tem o diabetes muito mais cedo na vida, consegue lidar melhor, né? Não sei se você tem essa experiência também, né, Graciela? E a participação da família, no caso, é fundamental, né? Fundamental. Quando a gente vê, tanto na substituição do alimento, quanto na criatividade de fazer alguma outra coisa para ela comer, né? Quando é criança, é fundamental. Eu digo assim, que não adianta tratar a criança sem tratar os pais e a família. Porque a criança ainda não tem esse poder total de escolha. Então, a mudança em casa é fundamental. Uma coisa que me chama a atenção é que, né, a gente falando ali dos adoçantes, e quando a gente fala de diabetes, a gente tem a ideia de que, bom, como é que fica a minha alimentação agora? Exatamente, como é o cardápio, né? Eu vou trocar tudo o que eu consumia por uma versão diet ou light, como ela comentou, que normalmente são até mais caros, e aí fica tudo resolvido, né? Então, eu passo a usar, eu usava o refrigerante comum, agora eu uso light, eu usava, enfim, o pão comum, agora eu uso diet. E eu digo que não é isso, não é só isso. Essa troca, na verdade, ela é muito pouco eficiente, né? E, inclusive, ela nem é recomendada, porque a gente, essas versões de alimentos, na maioria das vezes, a gente acaba, de fato, usando um açúcar, mas a gente acaba tendo um pouco mais de sódio, um pouco mais de gordura. E, na verdade, a gente tem que fazer as escolhas também pela qualidade nutricional. O que eu tenho de nutriente ali? O que aquela alimentação vai me agregar? Então, eu digo, né, que, por exemplo, um refrigerante, ele é uma caloria vazia. Eu consumo, seja ele numa versão normal, numa versão diet, eu não tenho nutriente ali, né? Eu não tenho nada de interessante para o meu corpo. Isso não quer dizer que a gente nunca mais possa, de repente, tomar um refrigerante, mas eu acho importante a gente pensar e conversar a respeito disso, né? Não é somente essa troca dos alimentos, versão comum por versão diet. A gente tem que agregar, tem que abrir esse leque de opções nas escolhas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do diabetes, a gente fala muito do carboidrato. O açúcar, os pães, as massas, a batata, o arroz. Ah, eu não posso mais comer esses alimentos. Não é assim, né? Carboidrato... Feijão, né? Muito paciente tem preconceito com feijão, com banana, né? O mito, né? Com a beterraba. Com a beterraba, com a cenoura. E, na verdade, ela até mostrou ali uma tabelinha, né? A gente trabalha muito hoje os conceitos de índice glicêmico, carga glicêmica. O que é isso? O alimento, ele tem uma concentração ali de açúcar. A velocidade com que esse açúcar vai chegar para a minha circulação, né? Depende de alimento para alimento. Então, quando a gente fala, por que o alimento integral, de repente, é mais interessante, né? Aquele que tem grão, aquele que tem fibra. Porque a fibra, ela segura, ela retarda um pouco mais a absorção desse açúcar no sangue. Então, são essas escolhas que a gente tem que ir fazendo e não é cortar nenhum alimento. Até porque, quando a gente fala de criança, né? Por exemplo, o doce é indicado para o diabético? Não. E eu falo que, na verdade, não é só para o diabético, né? Mas a gente, por conta disso, nunca mais vai consumir o doce. A gente vai consumir. Mas a frequência, como, quando, onde... Isso tudo a gente também tem que levar em conta, né? Esses questionamentos. E o cardápio da pessoa, ele, de uma certa forma, ele tem que ser mais personalizado, né? De acordo com a necessidade. De repente, essas dietas prontas aí, para uma pessoa que é diabética, pode não fazer bem, né? Para uma pessoa que é diabética, para qualquer um, né? Esses cardápios prontos, na verdade, essas dietas restritivas não funcionam para ninguém. A gente tem que ter um pouco mais de atenção com o diabético, especialmente o tipo 1, por conta do uso da insulina. Se a gente não tiver um afinamento, vamos dizer assim, bem alinhado com o cardápio, com o consumo desse açúcar e a dosagem da insulina, a gente pode ter, de repente, uma queda desse açúcar no sangue, ou pode ter, o contrário, um aumento desse açúcar no sangue, e aí, de repente, a gente ter alguns efeitos indesejáveis. Não é porque a pessoa tem diabetes que ela não vai seguir uma vida normal, né? É só uma questão de alguns ajustes ali, né? Sim, alguns ajustes e conscientização de que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? E não é por conta do diabetes. É para quem quer ter uma vida mais saudável, chegar numa posteridade, né? A gente percebe hoje que as pessoas estão vivendo mais, mas sem qualidade de vida, né? Então, a gente buscar essa qualidade de vida, não precisa se desesperar, né? A gente tem soluções, a gente conversando, tendo conhecimento. Dia a dia, a gente consegue, sim, levar uma vida normalmente. Eu acho isso também. Eu acho que o diabetes hoje é uma, talvez seja, como eu comentei no começo, uma oportunidade, né? Para uma mudança de um estilo de vida, para uma vida mais saudável, né? Não é porque você ficou diabético que seu horizonte na sua vida se fechou, acabou, né? Hoje nós temos tratamentos que são muito mais efetivos. A gente viu a Ana aí com essa bombinha de infusão de insulina. A expectativa é que venham medicamentos que controlem mais a qualidade, né? Da vida do diabético, que tragam para uma vida melhor, né? Mas a pessoa tem que ter essa consciência que depende dela, né? E que o momento do diagnóstico, essa descoberta da doença, não é o momento de se afundar. Ao contrário, é o momento de buscar informação, de buscar uma educação e uma mudança de comportamento. Tá certo, então. E só para complementar, eu acho importante, por exemplo, ver que as pessoas, às vezes, elas ficam receosas de buscar uma ajuda profissional, um nutricionista, uma médica, porque tem aquela ideia de que a gente vai fazer o terrorismo, né? Ah, eu vou no nutricionista, ele vai tirar tudo que eu gosto, doce principalmente. O que eu gostaria de deixar é procurem uma ajuda profissional, né? Porque, às vezes, sem o conhecimento, fica muito mais complicado. Às vezes, coisas que você está cortando do seu cardápio, ou, de repente, uma medicação desajustada, fazem você ter muito mais restrição. Então, procurem um profissional, porque é fundamental, né? Essa orientação. E, de repente, te facilita muito mais do que te restringe, vamos dizer assim. Legal. Então, Graziella, Silvia, agradeço a presença de vocês aqui no programa. E eu lembro que você que está nos assistindo pode acompanhar outras edições do Ponto de Encontro no site da TV PUC, que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo programa. E eu lembro que você que está nos assistindo pode acompanhar outras edições do Ponto de Encontro no site da TV 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 Ponto de Encontro